O que é a humanidade? Nunca a humanidade interferiu tanto nos ciclos naturais como nos últimos 200 anos. A primeira década do século 21 foi a mais quente da história da Terra, desde o início das medições modernas, em 1850. O aumento sem precedentes da temperatura tem resultado na maior incidência de eventos climáticos extremos em todo o mundo. No Brasil, a ocorrência de desastres naturais aumentou mais de 200% nas últimas duas décadas. Desastres naturais podem estar associados com a falta de água ou excesso de água em determinadas regiões. Esses são os dois principais tipos de desastres e são os que mais impactos causam ao país. E aí nós temos observado que em São Paulo, Rio e boa parte da região sudeste do Brasil e sul do Brasil, os extremos de temperatura estão aumentando. Cada vez são mais frequentes. Isso também leva a um aumento nos desastres naturais associados à água, como o caso de enchentes urbanas, enxurradas, deslizamentos de terra. O clima vai ser este daqui para mais intenso, mais mudanças, mais desastres naturais, mais variabilidade. Então nós temos que preparar políticas públicas, por exemplo, com relação a desastres naturais. Muitas vezes, dependendo do tipo de desastre, você tem um número bastante expressivo de pessoas que perdem não só a moradia, mas que também são impactadas até mesmo por estarem ali em áreas que foram alagadas, inundadas. A cidade que se constituiu, principalmente nos últimos 50 anos no Brasil, é uma cidade muito marcada por um processo específico de ocupação da terra, que acaba alijando as populações de menor condição econômica para que elas ocupem as áreas de pior situação em termos de disposição a riscos ambientais. Então as populações de baixa renda acabam ocupando as áreas que não deveriam ser ocupadas por populações humanas, que são as áreas sujeitas a deslizamentos de encosta, por exemplo, que são as áreas de alta declividade, e as áreas que são áreas muito próximas dos cursos da água, por exemplo, que também não deveriam ser ocupadas. A questão que deve ser colocada toda vez que acontece um evento extremo, que seja seca ou que seja a inundação, é primeiro como ajudar as comunidades que foram afetadas. Esse é o primeiro. Segundo, perguntar como fazer com que essa tragédia não se repita. Você tem, por exemplo, comunidades que vivem em costas, que no caso de uma inundação, são os primeiros a serem afetados. Chuvas intensas vão desaparecendo e vão cair, vão morrer crianças, as escolas vão ser destruídas, as casas vão ser destruídas. Como não recolocar essas comunidades nas encostas dos morros? Esses processos estão relacionados com a forma através da qual a cidade se estruturou ao longo do tempo. Principalmente no caso de São Paulo, a ocupação das áreas de várzea gerou situações de áreas que são muito sujeitas a inundações. E esse é um processo que ainda continua acontecendo com as áreas de várzea sendo ocupadas. Então, é um processo histórico de aumento, nesse sentido, das vulnerabilidades e dos riscos associados a esses fenômenos climáticos. Na medida que a cidade se expande, sem que seja considerado todo esse processo, toda essa relação que existe com os aspectos ambientais e que deveriam ser respeitados. Os desastres naturais causam impactos em ecossistemas, na agricultura, nas cidades, além de provocarem grandes perdas de vidas humanas. Na maioria das vezes, esses prejuízos poderiam ser evitados. São prejuízos muito elevados, tanto da seca como da inundação. Os prejuízos materiais, esses são mais fáceis de calcular. Os prejuízos humanos, há várias metodologias que avaliam os prejuízos humanos. Agora, como se quantifica uma vida humana? Quanto custa uma vida humana? O que custa uma vida humana? O que custa uma vida humana? Com Balanceia Humanas de Saberes Redificialладes? Com reduzido alguns anos, de feridos, diminuir impactos na infraestrutura, quando vivia um desastre natural. Mas isso, logicamente, não precisava ser assim porque a ciência avançou muito, a ciência dá previsão do desastre natural. Mas também no Brasil nós temos o desastre causado pelo impacto da seca, das secas severas que afetam principalmente a região semiárida do país e que culmina em quebra de produção de safras agrícolas, culturas de subsistência e falta de água para a população e para animais. A seca é um dos desastres que mais atinge pessoas no Brasil. Cerca de 50 milhões de pessoas são afetadas a cada ano por episódios de seca. A gente tem historicamente uma susceptibilidade principalmente na região nordeste e nas regiões rurais do nordeste principalmente. E o que a gente está assistindo é um primeiro momento na história do Brasil onde a seca atinge os grandes volumes de população residente nas áreas urbanas do sudeste. Então a susceptibilidade à seca nesse período é muito alta. Ou seja, a gente vai ter uma condição de baixa disponibilidade hídrica. A previsão daqui para frente é que os extremos climáticos se intensifiquem. Para evitar que eles continuem provocando impactos, os cientistas se empenham em antever os eventos. Uma das políticas públicas que o Brasil encetou a partir de 2011, como a resposta ao grande desastre natural na região serrana do Rio, que ceifou mais de 900 vidas, foi a criação de uma capacidade de prever desastres naturais. E isso é a missão principal de um novo instituto de pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o SEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E após o que aconteceu na Serra do Rio em janeiro de 2011, já tem evidência forte que esses extremos estão aumentando e podem ser pior no futuro. E considerando que em 2011 o Brasil não tinha um centro que trabalhasse com desastres naturais, previsão, observação, monitoramento, então veio a criação do SEMADEM. Então talvez a criação do SEMADEM seja o melhor exemplo de uma política pública derivada da pesquisa derivada do INST. A ideia então era monitorar todos os municípios do país para os quais se dispunha de identificação de mapeamento de áreas de riscos. A Defesa Civil recebe uma informação naquela encosta, tem um grande risco nas próximas horas, haver um grande deslizamento de encosta, um rio vai inundar, vai transbordar, vai afetar uma população que vive à sua margem, ou uma grande seca vai acontecer, está acontecendo, tem um enorme impacto na agricultura, no abastecimento. Então essa capacidade o Brasil não tinha, agora ele está desenvolvendo e isso faz uma diferença enorme. Os últimos anos, depois que o Brasil começou a usar esses alertas antecipados, nós chamamos alertas precoces, o número de vítimas fatais diminuiu demais. De 2012, 2013, 2014, nós tivemos muitos desastres naturais, como o da região serrana no rio, com chuvas acima de 400 milímetros em 24 horas, tivemos vários desses episódios. Houve morte? Sim, houve mortes, mas um número muito menor de mortes. Então essa é uma estratégia de adaptação mundialmente reconhecida. E é aqui que nós monitoramos vários municípios do Brasil e emitimos alertas de risco de desastres, de movimento de massa e risco hidrológico. Primeiro tem um briefing que fala quais são as condições meteorológicas do Brasil, são as áreas que a gente tem que prestar mais atenção. Nós então fazemos esse monitoramento, 24 horas, e nós enviamos alertas que podem ser moderados, altos e muito altos. O Brasil, portanto, está desenhando um plano nacional de adaptação. Todos os setores governamentais, a indústria, a sociedade civil organizada, está sendo consultada para desenhar quais são as políticas públicas que o Brasil precisa perseguir nas próximas décadas, anos e décadas, para que nós possamos nos adaptar àquelas mudanças climáticas que já se tornaram inevitáveis e também nos prepararmos se o grau de mudança climática for maior do que globalmente nós desejamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto